até lá vem-me sempre um beijinho até lá, e eu por dentro coisas que ficam, momentos que ficam olha, temos aqui a Alexa também a mandar-te um beijinho obrigada temos aqui o time Vieira eu acho que tu conheces o time Vieira que está a mandar-nos aqui um abraço o time Vieira Shark Tank em Portugal eu acho que pessoalmente não, eu estava a pensar mas acho que, sabes que isto às vezes acontece uma coisa nós somos um às pessoas com alguma visibilidade a mim acontece-me, como ando aqui há tantos anos e isto não é uma arma em boa, é mesmo real eu às vezes não sei quem é que conheço efetivamente ou quem é que não conheço às vezes passo a vergonha de falar bem algumas pessoas, tipo com quem eu nunca me cruzei, mesmo ao vivo, ou porque vejo, lá está vejo programas deles e tive sei lá, no Instagram, etc e há outras pessoas que eu até já conheci e acho que não, portanto eu acho que nunca tive efetivamente foram muitos eventos, sabes muitas coisas, muitos anos não, e a televisão cria isso sim a televisão cria esta sensação de conhecermos as pessoas mesmo sem as conhecermos então eu percebo mas não só, mesmo noutro âmbito porque nós paralelamente depois acabas por ser convidado para muitos eventos para muito de marcas olha agora nos últimos tempos tenho ido a muita coisa ligada a palestras de desenvolvimento pessoal até de empresas em que eu sou contratada para e depois tenho contato com pessoas assim muito rapidamente e portanto é assim uma loucura de gente que nós vamos desconhecendo umas ficam outras pronto são assim momentos não é? Exatamente olha e temos aqui um outro comentário da Bruna que dizia que acha que tu eras vista como a girl next door mais acessível e não tanto como a Catarina Furtado ou a Bárbara e Maranches que eram as princesas não é? da televisão e estavam lá em cima no pedestal e tu eras assim um bocado aquela mais próxima e que sentíamos que havia uma relação e que eras uma de nós de certa forma apesar de ter quase é assim suas gerações abaixo delas mas não sou assim tão deve ter se calhar tipo menos 5 anos que elas mas na altura hoje em dia não se nota na idade adulta mas quando somos miúdos é uma grande diferença entre ter 18 anos ou ter 23 ou 24 já é assim já se sentia aqui uma diferença etária mas olha então os comentários que temos até agora isto está muito fluido a minha mãe depois mandou aqui uns sorrisinhos quando esclarecemos que não somos familiares mas pronto e deixo aqui o convite a quem está a ver se quiserem interagir continuem a mandar as mensagens nós vamos passando aqui as mensagens na conversa mas Rita eu queria depois passar um pouco para quando saíste da televisão porque fizeste os programas uma série deles depois houve uma interrupção não é? nós voltámos a ver a Rita Mendes a surgir DJ a DJ Rita Mendes conta-me um pouco a transição o que é que esteve por trás desse processo se já tinhas uma relação com a música ou foi algo que surgiu nesse intervalo então olha é assim para já sabes que eu durante algum tempo mesmo quando passava música tinha alguma reticência em continuar a dizer sou apresentadora porque achava que era parecia um bocado pedante da minha parte mas a verdade é que hoje em dia eu continuo a sentir-me como apresentadora porque foi aí que eu nasci foi com essa com essa forma de comunicar a comunicação verbal à frente de uma câmara que eu me que eu me formei como pessoa e portanto isto para te dizer que mesmo depois desses programas mais visíveis eu pontualmente sempre continuei a fazer projetos eu lembro-me por exemplo de um projeto que foi dos que me deu mais gozo e que teve não teve muita visibilidade que foi um programa de cinema no AXN no canal AXN em que eu durante um ano e meio eu tinha que fazer vivia em ponta aérea entre Lisboa e Madrid e era um programa sobre cinema que eu também gosto muito e lá está não foi só que lá está estava relegado assim para um canal lá para a frente e as pessoas nem sequer tomavam muita atenção fiz outro outro também na RTP dois sobre cinema que se chamava Top Films em que era giríssimo eu tinha uma só que era à noite passava uma da manhã tinha um cão comigo que era o York e o cão andava sempre comigo a fazer andávamos a ver filmes íamos a salas de cinema era muito giro e pontualmente mesmo na minha área hoje em dia eu sou contratada para hoje em dia não antes da pandemia hoje em dia acabou há um ano que isto aqui já não existe nada neste âmbito mas sou contratada muitas vezes para DJ e para apresentadora de um evento e continuo a fazer muita coisa é é Tchau, tchau.